Fala aí Bacon Lovers, farofa de lentilha para o ano novo vim com muita sorte e muita prosperidade para você. Farofa de lentilha, quer aprender? Rápido, simples, prático e barato. Farofa de lentilha com mortadela, vem! Tá chegando ano novo e dizem aí, né, a galera que tem mais superstição que lentilha é bom, né? O que que lentilha faz mesmo? É bom pra prosperidade? Porque a lentilha parece uma moeda, então ela traz dinheiro, sei lá, só sei que é nessa linha aí. E comer lentilha é bom, então como eu tô ligado que vai sobrar comida do Natal, mais a comida aí do ano novo, vamos juntar tudo que os restinhos que sobrou e vamos fazer uma farofinha rápida aí com lentilha, mortadela, você não esperava uma mortadela nessa sua farofa, fala a verdade. Vou refogar tudo na nossa banha e vou finalizar com bacon granulado FA. Isso aí, gente, tudo básico, tudo rápido, tudo fácil, porque ninguém quer ficar passando o réveillon com a barriga no fogão, é ou não é? O que que você vai precisar? Banha, uma cenourinha ralada, dois tomates que eu tirei a semente, tá? Pra ele não soltar muita água na nossa farofa, meia cebola, mortadela ralada, o quanto você quiser, lentilha já cozida, quanto você quiser e farinha de mandioca grossa, tá bom? Só isso, bem rápido e simples e agora a preparação é tudo ali numa panela só ali no fogão. Vamos lá. Bora lá, gente, a cebola começou a suar, começou a fritar, vamos com a cenoura, pra ela dar uma refogadinha aqui junto, ó. Eu gosto de sentir a textura da cenoura na farofa, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu como cenoura crua, né? Então, mas vamos deixar ela dar uma amolecidinha aí. Entramos com o tomate. E agora, um pouco, não vou pôr isso aqui tudo de mortadela, muita coisa. Mortadela é um embutido que já tá pronto, né, gente? Então vamos só dar uma aquecida nele aqui. Ó, gente, vamos pôr agora a nossa lentilha. Já que é pra trazer partura, né? Bastante lentilha. E vou dar uma regadinha de azeite aqui. Uma pitada de sal. E vamos lá. Cor tá bonita, hein? Pimenta do reino. E pronto. Agora eu vou aumentar com a nossa farinha. Aí se você gosta de farofa mais úmida, você põe menos farinha. Se você gosta de farofa mais seca, você coloca mais farinha. Depende da finalidade que você vai querer usar a sua farofa, certo? Isso aí, gente, farofa de ano novo com bastante lentilha pra trazer prosperidade, né? Pelo menos dizem que traz prosperidade. Também agora eu não sei se eu não quebrei essa tradição, né? Que você junta lentilha que traz a prosperidade com mortadela. Não sei não, mas quer saber o que traz a prosperidade mesmo? É você trabalhar e não reclamar. Trabalha, que o trabalho atrasa a sorte, entendeu? O trabalho atrasa a sorte, atrai a sorte e a sorte traz a prosperidade. E você come lentilha e pronto, entendeu? Olha que coisa mais linda essa farofa. Olha a lentilha aí. Aí, ó. Bacon granulado. Olha aí. Olha aí, que maravilha. Olha aí, que maravilha. Farofa já é tudo de bom. Mortadela é tudo de bom. Bacon é tudo de bom. Lentilha é tudo de bom. Dizem que farofa... Nossa, arrepiei. Dizem que farofa é acompanhamento, né? Quem acompanha a gente no canal sabe que eu sou farofeiro. Para mim, farofa não é acompanhamento. Eu troco qualquer coisa por uma farofa. Para mim, a farofa é o prato principal. Não é acompanhamento. E essa... Eu refoguei a cebola, né? E... Tomate... A cenoura. Refoguei com a banha. FA. A mortadela, cara. Ficou incrível. Ficou muito bom. Então... Nosso desejo... É que seu 2022... Olha só. Nosso desejo é que seu 2022... Seja arrepiante... Vibrante... Começar a farofa. Está muito boa. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus abençoe a todos. Que esse 2022... Venha para todos nós... Com muita saúde. Que a gente percebeu que saúde... Sem saúde a gente não é nada, né gente? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todo mundo. Até o próximo.